O livro partiu de um convite do CTT, feito em 2016, para fazer uma obra que abarcasse da melhor forma possível o conjunto dos cafés portugueses que tivessem mais significado, que fossem mais tradicionais. O livro profusamente ilustrado, com fotografias, com a iconografia dos cafés, portanto, elas mesmo fazem parte do imaginário dos cafés, cada café tem a sua identidade e o seu imaginário visual, digamos. Não só houve cafés que desapareceram, como houve cafés que estavam fechados e tendo a referência que iam abrir, portanto, quando a obra foi acabada, abriram, que foi o caso do café Calcinha, em Loulé, no Algarve. Nós tínhamos essa indicação, que era um café histórico, portanto, pedimos elementos à Câmara Municipal de Loulé e, de facto, quando a obra foi publicada, o café já estava aberto, sendo que eu escrevi aqui, de facto, sem ir lá entrar. Houve um que não fechou, logo no momento a seguir ao livro, de estar pronto, mas fechou para aí um ano depois, que foi a Pastelaria Suíça no Recio, que era uma pastelaria muito conhecida, bastante icónica. O café, de facto, é mais do que a bebida, não é? Neste caso, em Portugal, há esta coincidência entre a bebida e os estabelecimentos e o café estabelecimento é um mundo, é um mundo e as pessoas vivem e encontram-se os cafés. Legenda Adriana Zanotto